Eu fiquei muito feliz. Eu vim a Paris para conhecer a equipe do Inicio Nildo. Tive a chance de pintar na frente da catedral de Notre Dame. Isso há algumas semanas antes de sua tragédia. Na vida, tudo é muito frágil. Além de contemplar belos lugares e apreciar momentos inesquecíveis, eu gosto muito de capturar alguns deles através da minha pintura. As aquarelas do Inicio Nildo são a minha favorita. Algumas coisas intensas que ela tem, que são lindas e equilibradas, e me permitem expressar a minha alma. Foi realmente ótimo encontrar algumas pessoas que acompanham o meu trabalho e que vieram de várias partes da França. Foi excelente poder compartilhar com eles um pouco da minha experiência.